17,1 milha econômica, sem chave de ignição, com reparos estruturais, chassim ferrujado, também se necessário remarcação por conta do computador, 1 milha econômica, no lote número 17, oferta por enquanto, 7, 5 e 6 oferta online, 5 e 6 oferta no linha, e 8, 5 e 8 oferta, 6 mil oferta online e 2 também, 6 mil oferta online, oferta por enquanto, 7 mil oferta online, 6 mil, repito, o lance, vai dando online, de cheio, o lato 17, 6 então, o domínio, 6 só tem oferta online, 6 mil até 1 milha econômica, de modo 11,12, 6 mil oferta online, 6 só tem 6 mil reais, os acordos como lance e conduz, a maior oferta permanece online, aguarda o segundo sinal e seis mil reais acolhido como lance condicional online 19 lote é um Siena Fire Flex modelo 89 com Siena Flex Animo modelo 89 lote 19 por enquanto a parte das 5 e 4 está em pregão esse é Siena lote número 19 5 e 4 e 6 da parede 5 e 6 lá no fundo 5 e 6 e 8 oferta online, 6 mil de volta ao auditório 6 mil oferta na pateia lá na parede 6 mil eu tenho, lote dezenove 6 mil reais então do Lima, 6 eu tenho oferta na pateia, 6 mil oferta vou vender, 6 mil reais 2 e 2 online e 4 volta ao auditório, 6 e 4 agora 6 e 4 do Lima, 6 e 4 eu vou vender, lote dezenove 6 e 4, do Lima agora no segundo sinal e 6 e 4 vendido lote número 21 está na tela está na tela o lote número 21 gol 1.013.14 está vendo? abaixa um pouco Edmilson 8.200 reais oferta online está aí a oferta online 8.284 também 8.400 eu tenho oferta, oferta online por enquanto não mais 8.400 oferta online 8.400 eu tenho oferta online 8.400 8.800 eu tenho 1.8 8.800 oferta, oferta online e se não mais eu vou vender 2.2 8.800 reais online é venda lote 23 está aí lote 23 classic 10.10 ele é um copo só do motor está danificado o motor está travado 7.000 reais 7.000 reais oferta online 7.000 eu tenho oferta e 200 também 7.200 eu tenho oferta, oferta online não mais 7.200 eu tenho quadro 7.600 online 7.600 eu tenho oferta, oferta online por enquanto 7.600 eu tenho oferta online 8 também 7.800 eu tenho oferta, oferta online e se não mais eu vou vender 8.000 8.000 oferta online por enquanto 8.200 online 8.200 eu tenho oferta online vou vender 8.400 8.400 cavaleiro lá no fundão última fileira 8.400 eu tenho 8.600 online 8.600 motor travado está aí motor travado 8.600 eu tenho 8.800 8.800 eu tenho oferta, oferta de 9.000 online 9.000 eu tenho oferta online por enquanto não mais 9.000 reais eu tenho oferta online uma 9.000 reais oferta e 200 9.200 eu tenho oferta, oferta online e se não mais eu vou vender uma 9.200 eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender 2.200 é venda online lote número lote número 24 vejo 206 2.278 em leilão lote número 24 na tela 6.000 reais eu tenho oferta online por enquanto quem dá mais 6.600 eu tenho oferta oferta online 6.000 reais eu tenho oferta online e 200 agora 6.200 eu tenho oferta auditória por enquanto quem dá mais 6.200 eu tenho oferta oferta auditória e se não mais eu vou vender 6.200 eu tenho oferta e 4 online 6.400 eu tenho oferta oferta e 6 voltou 6.600 eu tenho e se não mais eu vou vender 2.200 6.600 6.600 oferta auditória e se não mais eu vou vender 2.200 e 6.600 é venda lote número lote 25 1.277 em leilão 6.400 reais oferta online quem dá mais 6.400 eu tenho oferta oferta online por enquanto não mais 6.600 6.800 6.800 eu tenho 6.800 oferta auditória por enquanto não mais 7.000 online 7.700 eu tenho e 2.400 e 4 voltou 7.400 eu tenho oferta auditória por enquanto 7.400 eu tenho se não mais eu vou vender 1.74 oferta e 6 agora 7.600 é online oferta entre online 7.600 por enquanto 7.600 eu tenho oferta online 8.700 eu tenho oferta oferta auditória e se não mais eu vou vender 2.200 7.800 8.000 8.000 eu tenho oferta oferta auditória e se não mais eu vou vender 1.8.000 oferta comigo e se não mais eu vou e 200 8.200 eu tenho oferta oferta auditória e se não mais eu vou vender 2.1 8.400 8.400 eu tenho oferta oferta auditória e se ninguém mais eu vou vender 1.8.400 oferta oferta auditória e se não mais eu vou vender 2.2 8.400 é venda Lote número 26 6 em leilão, tá na tela, 6 mil reais, oferta online por enquanto, quem dá mais 6, 6 eu tenho, oferta, oferta online, não mais 6 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto, não mais 6 mil reais, do de uma, 6 mil reais, oferta, oferta online, e se ninguém mais eu vou vender, do L2, 6 mil reais, amara, oferta online, se não mais, é venda. Lote número 28, em leilão Fiesta, é de 2, 2, 2, 3, em leilão, tá aí o Fiesta, 6, 6, 100, oferta online, quem dá mais 6, 6 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais 6, 6, 100, eu tenho, oferta online, 6, 6, oferta, do L1, 6, 600, oferta, oferta online, e se não mais eu vou vender, do L2, é venda online. Lote número 30, baratinho, um bom, 6, 2, 5, 6, em leilão, tá aí, 12 mil reais, oferta online, direto de Matão, oferta, 12 mil eu tenho, oferta, oferta online, 200 eu tenho, 12, 2, oferta online por enquanto, e 4, 12, 6 eu tenho, 12, 600, oferta auditória por enquanto, não mais 12, 6 eu tenho, e 8 online, 12, 8, 13, e 200 comigo, 13, 200 eu tenho, A oferta comigo, não mais, 13, 200, não mais, 13, 200, oferta, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, do L2, e 13, 200 reais, é venda. Inscreva-se no canal, e deixe seu like, muito obrigado.